Os casos de estelionato aumentaram no primeiro semestre deste ano em Aracatuba. É preciso ter cuidado para não se tornar mais uma vítima. Era um dia normal. A dona Maria, que tem 77 anos, foi ao banco sacar a pensão, como faz todo mês. Mas quando saiu da agência bancária, foi abordada por um homem que se passou por funcionário do banco e pediu para contar o dinheiro. Ela nem desconfiou que era golpe e perdeu quase 1.500 reais. Ele falou, agora será assim, num papel assim. Eu falei, eu não tenho que ir no caixa lá onde recebi. Ele falou, não, nós acertamos aqui mesmo. Golpes relacionados a contas bancárias são os mais comuns. É tanta ousadia que alguns criminosos chegam a iniciar transferências de altos valores com cartões clonados. Não importa como, os golpistas estão fazendo de tudo para sair na vantagem com o nome de outra pessoa. Está valendo até contratar pacote de TV em outro estado, com o nome de alguém que mora em Aracatuba, no interior de São Paulo. Foi para isso que usaram os dados do Carlos, que só desconfiou que foi vítima de golpe quando as cobranças chegaram. Todos os dados pessoais eram meus, exceto o número de telefone que efetou a contratação, que não era meu, era um DDD lá da região do Ceará. E o endereço também não era meu. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 500 casos de estelionato em Aracatuba. O número é 45% maior em relação ao mesmo período do ano passado. São tantas vítimas que procuram a delegacia, que a Polícia Civil já até classificou os golpes em três categorias. Tem muitos golpes que mexem com a ganância da pessoa, que é a falsa previação, a falsa ação judicial. Você não entrou com uma ação nenhuma, você não se recorda, você não se inscreveu para nenhuma promoção, como é que você ganhou? A outra questão é mexer com o pavor das pessoas. Então é o chamado falso sequestro. Peguei seu parente, seu filho e tal. A pessoa fica tão nervosa que ela até reconhece a voz como sendo mesmo do filho. E a outra questão são aqueles golpes, que é conseguir seus dados bancários, essas coisas. Fazer empréstimo no seu nome, fazer compras no seu nome. A única dica que nós temos condição de dar, primeiro, é nunca fornecer seus dados para ninguém por telefone. Existem muitos sites falsos. Então você chega, acessa lá, Banco X. Você acha que você está no site verdadeiro e não está. Então qual que é a dica melhor? A hora que pedir sua senha, no primeiro momento você dê sempre a senha incorreta. Se sair a mensagem senha inválida, senha incorreta, então é porque você está no site verdadeiro.